Isso, vai, tô perdendo a visão, vai, 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 tamarra, vamos, tamarra, vai, segura, segura, segura. E perto da meia noite, ouviu o seu clamor, dizendo, aí vem o esporte. Vai, tamarra, vai, tamarra, vai, tamarra, vai, vai, solta a vida dele, tá vendo, irmão? Solta os caminhos dele, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Olha só, aqui já manifestou, já, ó, 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 vai, vai, pode vir. Isso, você quer destruir a vida dele, né? Você quer destruir a vida dele, né, anjo da morte? Fala! Olha aí, já manifestou, aqui já é um demônio, já que tá operando a vida dele. Eu quero um anjo do Senhor aqui agora. Olha como que, olha pra você ver como você tá ouvindo daí. A partir de agora, vai. Você não perde, não adianta resistir na vida dele. Olha como que a alma dele tá chorando, ó. Olha só, como o diabo tá oprimindo a vida dele. Jesus, mostra pra esse homem o mundo espiritual, Pai. Mostra pra ele que o Senhor tem uma obra na vida dele. Mostra pra ele, Jesus. E que a partir de agora, em nome de Jesus Cristo, isso aqui é um mal que tá oprimindo a vida dele. Eu te repreendo. E em nome de Jesus, todo mundo, surga! Não, Jesus? Surga! 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 Não, Jesus! Não, Jesus! Eu fui! Tá chorando? Levanta aí, Léo. Levanta aí. Levanta aí, Tietchan! Por que que você tá chorando? Hã? Por que que você tá chorando? Fala mais alto. Não sabe explicar? Levanta aí, espota de pé. Levanta aí. Por que que você tá chorando? Por que que você tá chorando? Tá sentindo uma paz agora? Hã? Você sabe por que que você tá chorando? Tua alma. Sua alma estava amarrada. Entendeu? Quando você faz a vontade do mundo, irmão, automaticamente o diabo, ele vai sugando a sua alma. Ele vai tomando a sua alma. Entendeu? E ele vai levando a sua alma pra mim. Você só tá aqui em carne, mas a sua alma tava amarrada lá. Assim acontece porque Jesus falou, aquele que... O salário do pecado é a morte. Aquele que não vem até a luz, está na morte. Entendeu? Então eu não te conheço, nem nunca te vi na minha vida, mas Jesus te conhece. Tá sentindo melhor agora? Vem cá pra frente aqui. Glória a Deus. Em nome de sua mão assim. Repete comigo, Senhor Jesus, porque eu te conheço. Nesta tarde, eu te peço. Me perdoa pelos meus pecados. Senhor Jesus, faz a obra na minha vida. Senhor Jesus, eu creio na transformação da minha alma. Senhor Jesus, me liberta. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. Fecha o Deus numa obra, faz a vida dele também. Que a partir de hoje, Senhor, o Senhor possa trabalhar a mente dele e o coração dele. Faz ele um servo de Deus na tua presença, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai. Tô perdendo a visão. Vai, Senhor. Vai. Toma lá. Vamos. Toma lá. Vai. Segura, segura. Segura. Tá vendo aí? Isso aí é o demônio que tá querendo levar a alma dela. Você viu, Silvio? Isso não fica atrás. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui é um demônio que veio pra matar, roubar e destruir. O diabo não está gostando que nós estamos aqui. Mas Jesus nos trouxe aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. Põe-nos a Deus aí. Jesus nos trouxe aqui. E Jesus vai libertar a vida dela. Olha só pra você ver. Glória a Deus. Isso aqui é uma dela que você está chorando. Nem ela está em si aqui agora. Olha isso aqui, meu irmão. Vem aqui de perto aqui. Mostra aqui de perto. Olha isso aqui. Olha isso. Olha isso aqui. Provavelmente aqui, nesse exato momento, ela deve estar sendo enforcada. Tá vendo como que está, tipo como se estivesse em ar? Tá vendo? Provavelmente aqui é um demônio que está enforcando ela. Olha isso aí. Querendo levar a alma dela pra baixo. Olha isso aí. Tá vendo como se estivesse em ar? Olha aí. Olha lá. É um demônio que veio pra levar ela. Olha isso aqui. Eu vim aqui pra cá. Olha isso aí. Olha isso aí. Isso aqui é um demônio que veio pra levar ela, irmãos. Por quê? Porque não obedeceu a Deus. Não deu a voz ao ouvido do Espírito Santo. Jesus estava falando com ela. Ela não deu o ouvido pra voltar à presença dele. Olha aí, ó. Mas Jesus veio pra libertar os cativos da catilheira. Glória a Deus. A partir de agora, todo espírito, toda legião nesse corpo, satanás se perdeu na vida dela. Tá sentindo alguma coisa te enforcando? Tá? Tá enforcando você? A partir de agora, em nome de Jesus Cristo, fala assim, Jesus liberta. Jesus liberta. Ó, quando você falar três vezes Jesus liberta, esse mal vai parar de cortar. Jesus liberta. Jesus liberta. Jesus liberta. Olha lá. Jesus. Olha aí. Jesus. Parou agora? Hã? Olha lá, ó. Tá vendo? Voltando ao normal. Parou? Liberta. Você tá vendo, irmão? Você tá vendo como que Jesus ouve? Você tá vendo que ele tá te ouvindo aqui? Você não tá vendo, mas ele tá aqui. Tem anjos aqui. Você tá vendo como que você falou, Jesus te ouviu e tirou o mal que tava enforcando a sua irmã? É isso que ele quer fazer. Ele quer te usar. Ele quer ser como você. Ele quer ser como que você é o único que usa as plantas de espécie. Ele tá pronto pra esquecer o seu passado, perdoar o seu passado e fazer tudo novo. Só que nem brincadeira. Isso aqui, ó. É o diabo que veio pra levar a alma dela. Você falou três vezes. Jesus liberta. O que que ele fez? Liberta. Fala pra mim. O que que você falou agora? Jesus liberta. O que que aconteceu? Liberta. Olha só. Um demônio tava enforcando a alma dela. Ele falou Jesus? Liberta. Jesus te ouviu? Eu ouviu. Jesus é bom ou não é? Sim. Olha como que Deus é maravilhoso. Fica aqui, Lucer. Isso. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é o poder de Deus. Você tá vendo a importância da igreja? Glória a Deus. De a igreja vir dos alhos, da igreja pregar o evangelho. Filma aqui, ó. Você tá vendo, meus irmãos? Filma assim de lado. De lado. Mas é isso. Sabendo a importância da igreja. Ir pregar o evangelho nas ruas, nas praças. Olha só. A gente veio trazer o alimento pra ela. E Deus tá operando na vida dela. Quando eu orei por ela. E ela tá grávida. Olha só. Ela está grávida. De restação de oito meses. E o diabo estava querendo levar uma dela. Mas Jesus veio pra libertar ela. Mesmo sem ela merecer. Olha só a caveira que tá na blusa dela. Isso aqui é um demônio. Mas Jesus vai libertar ela. Glória a Deus. A partir de agora. Em nome de Jesus Cristo. Legião do inferno. Você que veio pra levar ela. Você veio pra levar ela, né? Mas você veio pra levar ela. Olha como que a mão dela tá fria. Olha isso aqui. Vem cá, do céu. Olha isso aqui. Vem cá, mano, pra você ver. Vá lá, pra você ver. Olha aí. Hã? Como que a mão dela tá fria ou não tá? Põe a mão no rosto dela pra você ver como tá quente. Tá ou não tá quente? E a mão? Como que a mão tá? Tá fria. Tá fria? Você confirma isso? Você não tá mentindo? Olha aí. Nossa, tem o próximo dela. Ó. Ó. Vem aqui. Pega nos pés dela. Como que tá o pé dela? Tá frio aqui dentro? Tá. Não, tá frio aqui dentro? Tá um calor ou não tá? Olha pra você ver como que eu tô suando aqui. Tá. Os pés dela tá o quê? Frio. E as mãos? Fria. Tá fria também? Até o braço dela tá frio. Olha aí, ó. Ou seja, a morte veio levar ela. Entendeu? Filma aqui, né? Filma direitinho. Você confirma pra mim? Você é o pé dela. Os pés dela tá o quê? Fala mais alto. Gelada. E as mãos dela? Também tá gelada. O demônio veio pra levar a alma dela. Porque o diabo não aceitou a gente vir aqui. Verdade. Entendeu? Os demônios não aceitou a gente vir aqui. Pra você ver que foi Deus que trouxe nós aqui. Amanhã ninguém sabe. Tá vendo como Deus é maravilhoso? Talvez você não ia tá nem vivo. Talvez o diabo já tinha levado a tua alma. E Deus preparou esse momento pra falar com vocês. Você crê nisso? Já chegou a ver isso aqui? Olha pra você ver. Nunca viu. Por quê? Jesus está através da vida daqueles que negam a sua própria vida. Eu não sou um pastor que rouba dinheiro de igreja. Eu não sou um pastor palastrão que fica falando um monte de baboseiro no altar. Eu sou um pastor diferente que prega o evangelho na favela, nas ruas, nas praças. Entendeu? Que leva o alimento aos necessitados. Por quê? Porque um dia eu também fui sofredor. Um dia eu tava na favela. Um dia eu também tava morando no barra. Rato passando em cima de nós. E hoje Deus mudou a nossa vida e Deus mostra que através disso, hoje nós temos que levar também o evangelho a várias almas. E hoje pra glória de Deus, muitas almas tem que ser alcançada. É isso que Deus quer fazer com você. Entendeu, irmão? É isso que Deus quer fazer com você. Às vezes o mundo, ele quer te oprimir, ele quer te afastar de Deus. E Deus não quer te oprimir. E é por isso que ele tá te alertando. Pra você voltar pra ele. Pra você contar a sua vida com Deus em ordem. Que ele vai mudar a sua vida, vai mudar a tua história. Isso aqui não é brincadeira, não é isso aqui? É Deus que está avisando a ela com você. Amém, meu irmão? A partir de agora. Todo espírito maligno. Em nome de Jesus Cristo. Toda legião nesse corpo. Olha só o que ele tá feito. Toda legião nesse corpo. Olha só. Ó. Só eu começar a falar, tá vendo? Ele não quer ir embora, mas Jesus veio pra liberdade. A partir de agora. Em nome de Jesus Cristo. Aí, ó. Pelo poder do Espírito Santo. Vamos pro aqui pra lá. A partir de agora. Em nome de Jesus. Olha só o neném dela como tá mexendo. Olha. Olha a criança mexendo aqui. Olha o neném. Olha aí, ó. Olha a criança mexendo também. Olha isso aqui. Olha como ela tá tremendo. Põe a mão, irmão. Põe a mão. Sei que é a mão dela. Tá mexendo? Tá. É a criança que tá mexendo? É. Tá. Olha lá, ó. De verdade? Olha. Você não tá mentindo? Olha aí, irmãos. Olha o neném como que tá mexendo. A partir de agora. Espírito maligno. Você falou que ela não ia passar nesse ano. Eu te repreendo a partir de agora. Em nome de Jesus Cristo. A partir de agora. Você que tava querendo fazer ela se matar. Você queria levar ela às crianças. Você queria levar a alma dela. Mas Jesus veio pra libertar ela. A partir de agora. Em nome de Jesus. Sua. Que toda a região. Sua. Sua. A partir de agora. O sangue de Jesus Cristo vai. Cobre ela com teu sangue. E que nenhuma prevalência mais sobre a vida dela. E que todo o resto. Sua. E não volte mais. A partir de agora. Muito. Senta aqui. Senta aí. Tem luz aqui, vel? Não tem. Não tem, né? Só tem essa? Irmã, fica aqui pra cá, você Fica aqui pra cá, só que é muito forte Hã? O Senhor ali tava sufocando aqui Tava sufocando você? É, eu preciso tirar aqui, ó Hã? Olha aqui pra mim Você crê que Jesus tá aqui? Vim aqui Você crê? Olha só, fala assim então Senhor Jesus, perdoa os meus pecados Me ajuda a ser melhor Me ajuda a ser melhor A melhorar Senhor Jesus Eu entrego A minha vida A minha alma Nas tuas mãos A partir de agora Quando teu cérebro colocar as mãos na minha garganta Eu não vou ter mais nada Levanta o pescoço Tá mal? Fui! Procura agora Cadê? Como que pode? Você sabe que o diabo veio pra levar você, né? Não, ela é sua Você tava pensando em fazer alguma coisa? Sim O que você tava pensando em fazer? Fica de pé Fica de pé Olha pra você ver como que Jesus conhece Fica direitinho Tá vir aí, varão? Você nem sabia disso, né? Por que você tá chorando também? Você quer que Jesus saque? Isso aqui é o poder de Deus Eu conheci, eu sabia de alguma coisa? Você contou pra mim alguma coisa? Mas Jesus, ele está aqui nesse lugar Isso é a prova que aonde nós vamos Pregando a verdade de Jesus, ele vai estar com a igreja Se os pastores não se arrepender Não parar de roubar a igreja Não parar de fazer as coisas de qualquer jeito Não vai ter como ser usado por Deus Deus tá querendo levantar homens Verdadeiramente que querem negar a sua própria vida Que querem dar a sua vida por amor a Deus Porque ela não é a primeira nem a última pessoa Muitas pessoas estão sendo oprimidas pelo mal Se a igreja não fazer a diferença Pra onde que vai essas almas? Jesus me trouxe aqui Foi o próprio Jesus que me trouxe aqui O que você estava pensando em fazer? Porque o que ela estava pensando Não é ela Era o diabo que estava colocando na cabeça dela Porque o diabo colocou ela numa situação tão difícil Que ela não estava conseguindo mais ver saída É isso, não é? O que você estava pensando em fazer? O que ele tinha colocado na sua cabeça? Tomar remédio pra se matar Tomar remédio pra se matar? Esse homem ainda estava pensando em fazer isso? Eu achei ele Eu achei ele Eu achei ele o remédio ainda Olha aqui pra mim Você estava pensando em fazer isso Antes do Natal Antes do começo do ano Sim Eu achei ele o remédio por isso que eu estou vendo Olha aí Você está vendo, Igreja? Você está grávida de quantos meses? Oito Oito meses? Você viu que na hora que eu orei por ela O que aconteceu com a criança? Hã? Começou a mexer Mostra lá ele O que aconteceu? Começou a mexer Você não está mentindo? As pessoas pensam que é mentira Você está mentindo? A criança começou a mexer Porque Jesus também tocou na criança O diabo estava preparando, irmã Pra levar a sua alma Você está entendendo? O diabo estava preparando pra levar a sua alma Entendeu? Jesus veio pra te libertar Não deu a vida A voz do diabo Deu a vida A voz de Deus Você está entendendo? Você está vendo como que Deus fez Mas ele pode ouvir a sua alma? Você pediu alguma coisa pra mim? Não Hã? Por que que ela não pediu? Porque foi o próprio Deus Que trouxe aqui Quando Deus Ele quer Ele conhece Ele vê todas as coisas Você não precisa nem pedir O próprio Deus vai tocar em nós E falar assim Não serve Faz uma visita na casa dela Faz uma visita na casa dela Você está entendendo? E olha como que Deus focou em você Está se sentindo melhor agora? Sim Está querendo ainda tomar remédio Pra fazer isso? Hã? Vamos bater palma pra gente Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Jesus Glória a Deus Santo Glória a Deus Jesus fez uma grande obra Aqui nessa tarde Glória a Deus Olha pra você ver que coisa linda, irmão Glória a Deus A criança mexeu no ventre dela Verdade O irmão aqui não deixa eu mentir Tem muita gente que não acredita, né, varão? Verdade Acho que é mentira, né? Você fala a verdade Você acreditava nessas coisas? Hã? Você está vendo com seus próprios olhos Tá ou não tá? A criança mexeu sozinha? Hã? Mexeu ou não mexeu? Irmão Isso aqui é o poder de Deus É o poder de Deus Você está entendendo? Até mesmo a criança O diabo queria levar Mas Jesus entrou hoje nessa casa Glória a Deus Jesus entrou hoje nessa família Aleluia Jesus entrou hoje aqui nesse lugar Louvado seja Deus Glória a Deus Senhor Jesus, obrigado Senhor Jesus, obrigado Diga bem alto Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Glória a Deus Olha pra você ver que não é brincadeira isso aqui Mostra aqui a mão pra ele A mão dela estava fria E agora? Está fria Hã? Estava fria E agora? Está esquentando a mão dela? Como que pode isso? Num calor desse Olha pra você ver como ela está querendo Se você ver o calor desse aí E a mão dela fria Porque o Espírito da Morte já estava tirando de ano Entendeu? O Espírito da Morte já estava tirando de ano Se você tivesse tirado a sua vida Você ia estar querendo sair de um sofrimento Para ir para o pior Entendeu? Não faça isso Porque Deus tirou a vida E Ele não quer que você tira Amém? A vida está no domínio Glória a Deus Amém, irmã? Amém Glória a Deus Glória a Deus Como bispo das almas Eu te peço agora, Espírito Santo Coloca as mãos agora sobre a cabeça dela E a cabeça dela agora Isso Isso, pai Isso Está sentindo? Está sentindo? Hã? Está sentindo também? O que vocês estão sentindo? Eu estou amarecendo Vem cá, vem cá mais perto Vem perto, vem perto O que você está sentindo? Alguma coisa de cabeça Você está sentindo algo na sua cabeça? Uma mão na sua cabeça? Sim O irmão está sentindo também? O que você está sentindo? Está sentindo algo na minha cabeça Está sentindo? É leve essa mão? Hã? É É ou é? Está sentindo uma paz? Quer ver só? Eu vou pedir para Jesus tirar Senhor, tira a mão Da cabeça deles Sentiu? Sentiu a mão saindo? Sentiu, Varão? Sim Olha aqui para mim O que vocês acabaram de sentir agora? Eu estou saindo Hã? Eu vou conhecendo Pode abrir o olho em vocês? O que você sentiu? Eu sentia uma coisa saindo da minha cabeça De verdade? De verdade Você não está mentindo? Não E você, Varão? Eu também senti De verdade mesmo? De verdade Você não está mentindo? Não Hã? Não O que você sentiu, irmã? Alguma coisa Você sentiu algo tocando de verdade Na sua cabeça? É, bem leve Bem leve? É as mãos de Jesus Glória a Deus Vamos bater palmas para Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia a Deus E a criança começou a mexer Como que foi no céu? Você que veio primeiro Foi muito forte A irmã já estava deitada no chão E observei na barriga dela Que a criança Ela estava mexendo muito Ela estava até pulando A barriga dela começou a fazer umas ondas assim Em cima E dos lados também Foi muito forte mesmo Foi forte demais Muito forte a criança mexendo Demais, demais É forte mesmo Chegando no céu caiu para trás Como que foi? Foi com tudo? Foi Eu já estava ciente que ela ia cair Eu estava já atrás dela Porque eu sabia que ela ia cair Só que foi uma força tão forte Que eu não consigo explicar Como se alguém tivesse empurrado ela com tudo Aí eu não consegui segurar ela E eu caí também atrás dela Junto com ela Mas graças a Deus Ela caiu em cima de mim Tá vendo meus irmãos? Você tá vendo a importância da igreja fazer obra na rua? Da igreja evangelizada A igreja fazer obra de Deus Você tá vendo? As almas estão ali morrendo Se nós não estivéssemos indo ali naquele momento Ela ia se matar Ia se matar O diabo já Quando ela caiu O diabo já veio Já enforcando ela Já assim Pra querer levar a alma dela Já começou a engasgar Mas ali Olha pra você ver como é que a igreja Quando a igreja tem autoridade Tem poder de Deus O diabo não resiste Glória a Jesus Glória a Deus É por isso que nós somos perseguidos Irmão É por isso que o diabo me odeia O diabo odeia a minha família Sabe por quê? Porque eu fui chamado Nós somos chamados Por Deus Você tá entendendo? Por isso que o diabo odeia Os servos de Deus Porque através deles Jesus liberta Jesus salva E Jesus cura também Então meus irmãos Levamos lá Deu mais de 120 reais de compra Que a gente comprou pra ela Através da ajuda de vocês Olha que lindo Através da ajuda de vocês Foi a ponte que levou até ela E ela foi liberta Então através da ajuda de vocês Todos vocês que ajudam Também tem parte nesta obra Tem parte naquela alma Através da sua ajuda Ela não se matou Porque foi através da ajuda Que nós somos na casa dela E Jesus operou Que operou Que vocês viram agora nesse vídeo Então meus irmãos Deus abençoe a todos vocês Que ajudaram Isso é coisa linda Quando a igreja se une Em prol do reino de Deus E a libertação Acontece Jesus mostra E o irmão dela também E o irmão dela também Que nem acreditava nisso Viu com os próprios olhos dele Ele chorando ali Vendo ali o poder de Deus Então é coisa linda igreja Jesus tá voltando Volta pra Jesus E vamos lutar Porque o reino de Deus Está próximo Que Deus abençoe a todos Pai do Senhor Que Deus abençoe a todos